Eu esqueço o sol, deixo queimar Dobro um lençol dobrado Passo o tempo a ver Tempo passar Escrevo um fim, apago Eu penso em mim, em seu lugar Pareço inacabado Eu não tenho um nó pra desfazer Nem tenho só sopro de ar Eu vento só pra derreter Apago a luz, acendo Eu penso em mim, só com você Eu pago amor devendo Sopro um sim Pra você escutar Volta em mim Todo o vento Nem clarins Faróis, fogos no ar Quanto menos olhar Mais eu tento Ah, 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 ah Só por você eu pago amor devendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL